Palmeiras e Santos em 84 Mário Sérgio domina na ponta direita e toca para Wagner Bacharel O zagueiro cruza para Reinaldo Xavier fazer de cabeça em Rodolfo Rodrigues Reinaldo Xavier que era a cara do Edemar Anozec Narrador esportivo de rádio hoje na cidade de Curitiba 5 de agosto de 84 no Morumbi deu empate Palmeiras 1, Santos 1